Casa de Betânia, apoio cultural. E casa, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. Doutora Ana Cláudia Luzvargue, Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. A Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Olá, meus irmãos! A paz de Jesus! Estamos começando mais um programa Casa de Betânia aqui pela NTV. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Teresinha e nós somos da Igreja Católica. E aí, tudo bem com você? É uma alegria muito grande podermos mais uma vez aqui pelo programa Casa de Betânia adentrar o seu lar, o seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. Se você estiver aí na sua casa, convide as pessoas de sua família para que possam tirar esse tempo, né, para acompanhar o programa Casa de Betânia e assim ouvirem a palavra de Deus. Porque com certeza Deus tem muito para falar ao nosso coração no programa de hoje. Então você que está aí na sua casa, né, chame aí seus familiares para acompanharem juntos aí o programa Casa de Betânia, né, e ouvir tudo aquilo que Deus tem para nós no programa de hoje, tá bom? É uma alegria enorme estarmos juntos em mais um programa, que Deus abençoe você, né, nosso telespectador assíduo aí há quase cinco anos acompanhando o nosso programa Casa de Betânia. Você que está chegando agora, que está acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe você, continue com a gente aqui no programa Casa de Betânia, porque com certeza Deus quer falar ao seu coração. E por falar nisso, daqui a pouquinho temos aí o ponto ápice do nosso programa Casa de Betânia, que é o momento da palavra. Então pega aí a sua Bíblia em João, capítulo 4, versículos do 3 ao 7, tá bom? Essa é a passagem que o Ferraz vai estar refletindo conosco no programa Casa de Betânia de hoje. João, capítulo 4, versículos do 3 ao 7, tá bom? Já deixa aí a sua Bíblia preparada, você que gosta aí de acompanhar, de ler junto, né? Aqui quando a pessoa que está pregando, que está partilhando a palavra, está lendo, você que gosta de acompanhar, então já deixa aí a sua Bíblia preparada em João, capítulo 4, versículos do 3 ao 7. Ah, Michel, mas eu não tenho Bíblia ainda aqui na minha casa. O que eu faço? Se você ainda não tem Bíblia aí na sua casa, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a não deixar de ter a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras aí na sua casa, porque a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras falam conosco. Deus fala conosco através aí da sua palavra, através das Sagradas Escrituras. E lá na nossa livraria Santa Teresinha, nós temos vários modelos de Bíblias. Então você que, de repente, não tem na sua casa, ou de repente fala, ah, Michel, a minha Bíblia está velhinha, né? Já está acabada, já está rasgada, eu preciso de uma outra. Lá na Casa Santa Teresinha, na nossa livraria, nós temos variedade em Bíblias para que você possa comprar, para que você possa também presentear alguém que você ama. Essa que eu trouxe aqui hoje para mostrar para você é a Bíblia da editora Ave Maria. E essa daqui é uma das mais vendidas lá da nossa livraria Santa Teresinha, né? Uma Bíblia com capa, em couro, né? Então, com certeza, protege bastante. Você vai ter Bíblia para usar por muitos anos, tá bom? Então, se você está precisando de uma Bíblia, ou se você quiser presentear alguém com a palavra de Deus, você pode ir até a livraria Santa Teresinha. Eu trouxe aqui somente um modelo, mas nós temos lá vários modelos de Bíblias, tá bom? Essa daqui é da Ave Maria, mas nós temos pastoral, nós temos CNBB, nós temos Jerusalém, de todos os tamanhos, modelos, estilos, para todos os gostos, tá bom? Então, se você não tem, ou quer presentear alguém, ou quer comprar para você mesmo, então dê um pulinho lá na livraria da Casa de Formação Santa Teresinha. E tenha aí na sua casa a Bíblia, a palavra de Deus, que é necessário nós nos aprofundarmos todos os dias e termos esse encontro com o Senhor através aí da sua palavra, tá bom? Passado o recado, eu tenho agora para você aqui, antes do momento da palavra, uma frase hoje de Madre Teresa de Calcutá, uma grande santa da nossa igreja católica. E ela diz assim, Não podemos encontrar Deus no barulho e na agitação. No silêncio, Ele nos ouve. No silêncio, Ele fala com a nossa alma. Madre Teresa de Calcutá. Nós vivemos em um mundo muito barulhento, né? Nós estamos constantemente ouvindo barulhos. Hoje, com a internet, com as redes sociais, constantemente nós estamos ali inseridos em um mundo barulhento. Porém, Deus fala conosco no silêncio. É preciso, muitas das vezes, se retirar. Estar em silêncio para ouvir a palavra de Deus e para ouvir a voz de Deus. Às vezes você pode estar se pensando, Michel, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a palavra de Deus. Eu não consigo ouvir o que Deus tem para mim. Quem sabe, se você experimentar, se retirar um pouco, ficar em silêncio, buscar aí em alguns momentos do seu dia o silêncio. E se colocando em silêncio, se colocando diante de Deus. E assim, falando com Deus e ouvindo aquilo que Deus tem para falar para você. Vamos fazer essa experiência de sair, às vezes, um pouco do barulho, de nos recolhermos, de nos colocarmos em silêncio para ouvir Deus falando. No silêncio, Deus nos ouve. E no silêncio, Ele fala com a nossa alma. Olha só a importância do silêncio nos tempos em que nós estamos vivendo de tanto barulho. Esta é uma frase, mais do que uma frase, um conselho de Madre Teresa de Calcutá. Tá bom? Vamos agora ouvir a palavra de Deus no momento da palavra. Olá, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no seu coração, meu irmão e minha irmã. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa Casa de Betânia e poder trazer para você o momento da palavra de Deus. Hoje quero refletir com você o Evangelho de São João, capítulo 4, do versículo 3 ao 7. Vamos lá, você que está com a Bíblia na mão. Por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. E Jesus lhe disse, dá-me de beber. Amados irmãos e irmãs, refletindo um pouquinho sobre esse Evangelho, sobre aquilo que Jesus veio fazer para nós, falar conosco, eu quero falar para você. Uma coisa que sempre nos chama a atenção nesse Evangelho. O próprio evangelista vai colocar aqui, era preciso que ele passasse pela Samaria. Por que ele diz isso? Ele coloca ênfase nisso. Que ele precisava passar pela Samaria. Porque ali em Samaria tinha esta mulher. Ele agendou, vamos dizer assim, este encontro com essa mulher. Essa mulher que vai fora da hora buscar água. Não era meio-dia, não era uma hora muito boa para buscar água. Muito calor. Então, o que ele faz? Ele está aqui tendo um encontro pessoal com essa mulher, que fugia dos encontros por sua vida. Se a gente acompanhar aqui na leitura, vai ver que Jesus começa a falar da sua vida, e ela vai dizendo que a sua vida não está boa. Que a vida dela não está bem. Então, ele faz esse encontro. Ela que estava fugindo de todos os encontros, Ele promove um encontro para falar ao seu coração. É assim que Jesus quer fazer conosco, através hoje desse programa que está chegando à sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para falar para você da necessidade de você ter Deus na sua vida. O interessante é que Jesus se senta à beira deste poço, desta fonte, e vai falar com ela. Vai pedir para ela e dizer para ela que Ele estava com sede, dá-me de beber. Mas qual é a sede de Jesus aqui? Jesus não está com a sede de água, não. A sede de ganhar o coração daquela mulher, daquela filha amada, daquela filha naquele momento sofrida, essa era a sede de Jesus. Sede de que ela também tivesse sede dEle, sede de Deus. Então, a sede de Jesus é essa, a sede de ganhar seu coração, de ganhar o meu coração, de que eu e você tenhamos sede também dEle, da sua vida. Então, essa é a sede que o Senhor diz aqui, e diz que está com sede, que não tem como Ele prosseguir a viagem se Ele não matar essa sede e a sede do coração dessa mulher. Né, desse coração que está fechado, esse coração que está ali sofrido, como pode estar o seu, como está o meu, e eu preciso e você precisa dar de beber ao Senhor. Dar o nosso coração que vai matar a sede desse Jesus. Porque esta é a sede de Deus para nós. A sede de estar conosco. A sede de criar em nossas vidas uma intimidade tão grande que Ele permaneça conosco. Que Ele caminhe nesta viagem, mas não a viagem dEle, mas a nossa viagem, nossa caminhada neste mundo com a presença dEle. Por isso nós precisamos matar a sede de Jesus, que é dar a Ele o nosso coração. De sentir sede por Ele. De querer também tê-lo. De ganhar o seu coração. Esse coração que tem amor, que tem misericórdia para conosco. Por isso essa é a sede do Senhor. Então eu te faço uma pergunta, que tal sentar também naquela fonte onde Jesus está sentado e dar de beber a esse Deus sedento por você? Qual seria a sua resposta? Se hoje te pergunto isto, que tal você sentar nesse poço, parar um pouco as suas atividades, a sua correria do dia a dia e sentar-se à beira do poço? Poço hoje, que é este programa, poço que pode ser a igreja, casa de formação Santa Teresinha, também é um poço, onde Jesus está sentado à espera, porque Jesus esperou essa mulher chegar a esse poço. E quantas vezes Deus espera por nós para nós irmos à igreja, para ir buscar esta água viva de Deus, essa água do seu amor. Por isso eu faço aqui outra vez essa pergunta, que tal você sentar neste poço? Que tal você descansar a sua vida nesse poço, diante da presença deste Jesus, que também senta para te esperar, que está sentado te esperando, porque você também não dá de beber a esse Deus sedento, que tem sede de você, porque você não para de fugir de Deus, desse Deus que espera você e faz tempo, que Deus te busca, que Deus te espera, que Deus está sentado à beira desse poço esperando você, para que você possa chegar até Ele agora, neste momento, e dar de beber a Ele, de dar a Ele o seu coração, de entregar a Ele a sua vida. Isso nós temos que fazer todos os dias, irmãos e irmãs, através de nossas orações, no silêncio da nossa vida, da sua vida agitada, nessa vida que nós vivemos. Nós precisamos, sim, parar. Como Jesus parou na sua caminhada e sentou à beira do poço, para esperar cada um de nós, nós precisamos também esperar, ou melhor, sentar-se, e esperar esse encontro magnífico, maravilhoso, com a presença do Senhor. Por isso eu convido você, neste momento, sim, você sentar à beira desse poço. Refletindo um pouquinho de tudo isso que Deus está falando para você hoje, da sede que Ele tem para você, e que Ele está te pedindo, dá-me de beber, dá-me o teu coração, dá-me a tua vida, pois eu tenho sede dela. Feche teus olhos um pouquinho, e diga para o Senhor agora, Senhor, eu dou-me a Ti, eu dou o meu coração a Ti, para que o Senhor receba o meu coração, para matar a sua sede, sede, a sede que Tu tens por mim, pela minha vida, pela minha pessoa. Sim, Jesus, eu me entrego agora, e mato o Senhor, a sede do Deus sedento, desse Deus que está sedento por mim. Sim, Senhor, não só hoje, mas a partir de hoje, todos os dias da minha vida, eu vou me entregar ao Senhor, para matar a sua sede, para dar-te de beber. Amém. Amados irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, depois do momento da Palavra de Deus, eu quero, antes de encerrar o programa de hoje, fazer um convite especial, para você que tem criança em casa. Neste sábado, dia 29 de junho, nós teremos lá na Casa de Formação Santa Teresinha, um grupinho especial para crianças, um grupinho junino, tá? Então, você que tem criança em casa, não deixe de levar para poder participar, vai ser um grupinho temático, junino, então você que tem criança em casa, leve para poder participar. Neste sábado, dia 29 de junho, às duas horas da tarde, lá na Casa de Formação Santa Teresinha. A criança pode ir a caráter, tá bom? E se você quiser, pode levar um lanche também, para poder partilhar lá, nesse grupinho especial, tá bom? Fica o convite para você, mais informações no nosso WhatsApp, 997181386. É neste sábado, duas horas da tarde, o grupinho especial para crianças, lá na Casa de Formação Santa Teresinha, o grupinho junino, tá bom? Chegamos ao final do programa Casa de Betânia de hoje, agradeço você que esteve rezando conosco, ouvindo a palavra de Deus, e até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia, apoio cultural. E Casa, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos, servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também, Rua Coronel Oliveira, 353. União Lubrificantes, veículos leves e pesados, Rua João Caliardo, 425, Jardim do Lago. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo, na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. Doutora Ana Cláudia Luzverg, ginecologia e obstetrícia, nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. 438.